Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar é o Rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Vem, ó Santo de Israel Vem, ó Santo de Israel Diante do Rei, dos Reis Todo joelho se dobrará Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passear também neste lugar É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei, dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei, dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei, dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei, dos Reis Todo joelho se dobrará Se inscreva no canal